Momomomoranguinho 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 Chegou Ela é especial É cheia de doçura Seu toque é de arrasar Amiga sem igual Sua amizade é pura Você vai adorar Ela é demais sua presença me dá paz Legal curtir Agora eu vou Momomomoranguinho Chegou Menina Doce com amor Momomomoranguinho Moranguinho chegou Di-di-di divertida Da-da-da-da um show Momomomoranguinho Chegou Menina Doce com amor Momomomoranguinho Moranguinho